Bora para a reflexão do dia, vai lá! Reflexão do dia, programa Piracicaba agora! A vida só pode ser compreendida em sua essência, né? Olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Gente, olha essa reflexão que maravilha, que coisa bacana. É exatamente isso, né? Você só consegue realmente os porquês, cada um tem o seu, né? Os porquês, os acontecimentos, analisando o passado, o que você viveu, vivenciou. Mas com toda certeza, viver ela, ser vivida, é somente olhando para frente. A vida tem que ser olhada, a vida tem que ser olhada, os acontecimentos, olhando para frente, perspectiva, sonho, realizações. Senão você não sai da mesma, você vai ficar na mesma. E às vezes as coisas acontecem. Não, eu vou conseguir ali e você não tem perspectiva. Às vezes até você consegue, mas para por ali, aí você se frustra. Eu tinha certeza que tudo ia melhorar, ia dar tudo certo, só me faltava isso. Eu fui lá, comprei, fui lá, fiz, fui lá, transformei e cadê? Por que acontece isso? Porque não é uma reflexão sobre a vida. Quando a gente pensa sobre a vida, não é a questão material, não é o lugar. Às vezes não são nem as pessoas, mas é você. Eu, indivíduo, eu tenho que olhar o meu passado, para começar a transformar esse presente e mudar o futuro. Todo mundo quer mudar para coisa boa, né? Futuro tem que ser coisa boa, mas você tem que olhar o seu passado. Analisando o passado, você consegue ter um presente verdadeiro e um futuro prospectado para coisas boas. Faça isso, faça isso e não faça só, faça com a pessoa que está do seu lado, faça com o seu namorado, com a sua namorada, faça com a sua família, com os seus filhos, faça isso. É muito bom falar sobre a vida, mas a gente tem uma dificuldade de falar sobre a vida, né? Você reparou? Você é pai, você é mãe que está agora aí, quantas vezes você conversou sobre vida, sobre a vida? Estou falando de nascimento, morte, né? E a terceira idade. Estou falando da vida, dos prazeres, dos acontecimentos, das dúvidas, das frustrações. Quantas vezes você conversou com o seu filho sobre isso? Quantas vezes você conversou com a sua filha sobre isso? Está na hora, né? Está na hora de conversar, está na hora de sentar com os seus descendentes e bater um papo. Isso faz parte também, ó. Olhar para frente faz parte do futuro, principalmente para eles. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí